Música Bem pessoal, o Colégio ABE recebeu hoje a visita aqui do Eduardo, ele que é consultor aí da Uninter Educacional, né? E é a Uninter que hoje já faz parte do dia a dia de Batatais. Nós vamos conversar com ele para ele explicar para a gente. Bem, Eduardo, o que é a Uninter? A Uninter é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, tá? Hoje nós estamos figurando entre os cinco maiores grupos. Já com mais de 28 anos aí de experiência no segmento educacional, onde a expertise dela é sim o ensino à distância, né? Que vem crescendo maravilhosamente nos últimos anos e já formamos mais de um milhão de alunos aí no Brasil. Hoje contamos aí com 780 polos de ensino em todo o Brasil e também com 17 polos fora do Brasil. A nossa presença está fora do Brasil também, né? Desde polos na Suíça, Portugal, Orlando, Miami. Então, cada vez mais existe essa demanda. E aqui em Batatais aí estamos aí fazendo esse grande trabalho, né? Com a oportunidade, né? Para o estudo à distância, né? Ele rompeu muitas barreiras no ensino à distância, né? Levando aí uma educação de qualidade, que é o que a Uninter preza muito, é justamente isso. A gente preza por uma entrega de qualidade, de uma educação de qualidade a todas as áreas mais remotas do Brasil. Então, isso faz com que a Uninter desponte aí sempre com os melhores indicativos. Hoje, quem fala que a Uninter é o melhor em esta distância é o próprio Ministério da Educação, né? A Uninter vem por 15 anos consecutivos aí, ganhando o prêmio Top Educação. Esse ano, nós estamos concorrendo ao quinto ano consecutivo do prêmio Reclame Aqui, entre as melhores instituições, as menos reclamadas e as melhores avaliadas. Então, é assim, é algo que a gente preza muito, é essa questão de uma entrega com qualidade, né? Aliado a novas tecnologias, a todo um corpo docente de professores, mestres e doutores. Então, realmente faz a Uninter ser considerada o melhor EAD do Brasil. O ensino à distância, talvez, tivesse um pouco de dificuldade aí para romper algumas barreiras. Mas, a gente passou aí por uma pandemia, né? Que veio aí para, vamos dizer assim, fortalecer esse ensino à distância. As pessoas aprenderam a aprender com o ensino à distância. Exatamente. O que seria das nossas crianças, dos nossos adultos que fazem uma graduação, uma pós-graduação, se não houvesse o ensino à distância na pandemia? Simplesmente pararia? Então, assim, a pandemia só veio para realmente consolidar e mostrar a importância do que é o ensino à distância no Brasil hoje, na verdade, no mundo, né? Você já imagina o seguinte, nós temos hoje grandes empresas multinacionais que já há muitos anos já reúne profissionais do Brasil inteiro para um treinamento online. Imagina qual seria o custo de você trazer funcionários do Brasil inteiro para uma única cidade, né? Seria muito maior. E o EAD, ele possibilita isso, essa flexibilidade, esse estudar no conforto do seu lar, né? Fazendo o horário que você determina ali, ah, você consegue conciliar a sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, assim, é isso que faz com que o EAD vem crescendo aí. Só para você ter o entendimento da dimensão, o EAD cresceu cerca de 700% nos últimos 10 anos. Então, cada dia mais existe essa demanda, essa procura, mas o que diferencia a unidade das outras? É justamente a questão da qualidade, né? Isso aí que a gente preza muito, eu vou te entregar o melhor custo-benefício quando se trata de qualidade de ensino, entendeu? Bom, e como é que começou aí essa, podemos dizer, essa parceria com o Colégio ABE? Ah, essa parceria começou em cerca de um ano e meio atrás, né? Onde nós conversamos aí com a Marilda. A cidade tem um potencial muito bacana, né? Por ensino à distância e é uma maneira da gente fortalecer a educação no nosso país, né? É justamente isso, é levar o ensino de qualidade nas áreas mais difíceis, nas áreas mais remotas, que às vezes se torna até difícil e inviável financeiramente para um aluno sair daqui e estudar numa cidade maior, né? Então, essa parceria foi algo que foi muito bacana, que houve uma aderência muito legal entre a ABE e a Uninter. Então, assim, houve um match, né? Para essa parceria. E realmente foi muito bacana e estamos aí nessa caminhada aí. É uma tarde extremamente alegre para nós, recebendo o Eduardo. E Eduardo certificando as boas instalações do Colégio ABE, a nossa adequação para nós recebermos alunos com deficiência física, visual, não é? Com todo o nosso prédio adaptado para receber esses alunos e trouxe para a gente uma grande novidade. Nós podemos ser, a partir do ano que vem, um polo semipresencial. O que significa isso? Significa que nós vamos poder abrir cursos de enfermagem, cursos de biomedicina e os alunos vêm fazer prova aqui na escola e tem aula prática num grande polo da Uninter que está sendo montado na cidade de Ribeirão Preto. Então, você veja a grandiosidade dessa universidade. E para o Colégio ABE levar oportunidades de qualidade à nossa população para a gente, somado ao grande trabalho que a ABE tem feito, né? ao longo de mais de 70 anos na formação de jovens e adolescentes aqui do nosso município. Com certeza. E essa união, essa escolha, vamos dizer assim, da Uninter, de escolher a ABE só vem a fortificar o bom trabalho, né? Porque eles, como ele mesmo disse, eles procuram unir o nome da Uninter com representantes aí que podem, possam fortalecer mais ainda. Sem dúvida nenhuma, para a gente é um orgulho. Se você, a hora que estiver em casa tranquila, que não é muito fácil, né Valéria? Mas você procura lá a avaliação da Universidade Uninter pelo MEC, você irá confirmar que é uma das melhores universidades EAD do país, tem a sede na cidade de Campinas, com todos os cursos, desculpa, na cidade de Curitiba, com todos os cursos presenciais e a gente sabe, não é? O potencial educacional que vem da cidade de Curitiba, mesmo porque o sistema que nós adotamos aqui também na Uninter, o sistema positivo, ele é nascido na cidade de Curitiba, também é de Curitiba. O Paraná é uma referência, especificadamente a sua capital, em grandes empreendimentos voltados para a educação. E a gente, de fato, está muito orgulhosa dessa parceria, enaltece, sem sombra de dúvida, o nome do Colégio ABE, mas eu tenho também plena convicção que o nome Uninter está muito bem aliado, porque o Colégio ABE também é um colégio de referência. Tá bom, então onde fica o Colégio ABE, onde fica a Uninter em Batatais? A Uninter fica no Colégio ABE e esse colégio, maravilhosamente, está localizado no coração do castelo, eu costumo dizer, na praça aqui, Dr. Jorge, número 45. Tem o telefone 3761-2737 e, por favor, venham tomar um café conosco. Tchau. 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 Tchau.